Salve galera do canal, estamos chegando para comentar agora de mais uma luta aqui do UFC San Antonio, eu vou falar agora da primeira luta aqui do card principal, tivemos Andrei Arlovski contra o Ben Hotwell, vou colocar algumas imagens aí da luta aí na tela e aí eu vou comentando um pouquinho sobre o combate aí para vocês, o Andrei Arlovski acabou voltando a vencer no UFC, ele que vinha acumulando algumas derrotas, tinha perdido ali para o Sakai na sua última luta e hoje eu achei a melhor atuação desse lutador nos últimos tempos, ele dominou por completo aqui o Ben Hotwell com uma movimentação muito boa, conseguindo usar ali o seu boxe, o boxe do Arlovski sempre foi um boxe de qualidade e o Ben Hotwell apesar de na minha opinião ele ser um lutador que ainda está mais inteiro na parte física, é um cara que é muito pegador, que tem mão muito pesada, o Arlovski tomou algumas pancadas, aguentou, a gente já viu ali a partir da metade do segundo round o Arlovski mais cansado, mas mesmo assim ele sabe da deficiência que ele tem ali no queixo e em poucos momentos ali da luta ele acabou ficando exposto, então ele conseguiu lidar com essa fragilidade ali do seu jogo e acabou vencendo o Ben Hotwell por decisão unânime, boa vitória do Arlovski, era um bom momento aqui para ele se aposentar, infelizmente ele acabou não se aposentando e provavelmente aí no mês que vem a gente deva ver mais uma luta aí do Arlovski, já que ele é um cara que quer lutar direto, não quer parar, não quer se aposentar, era o momento ideal hoje para ele pegar, deixar a luva ali no octógono, é um cara que tem muitas guerras, muitas batalhas, peso pesado, a mão é muito pesada realmente, então o Arlovski já deu tudo que tinha para dar dentro do octógono, já deu show, fez lutas emocionantes, hoje venceu um cara que na minha opinião ainda está num nível de competição ali aceitável, embora o Ben Hotwell teve uma luta muito ruim hoje, ele ainda tem ali, a parte física dele ainda está mais em dia do que o Arlovski, que já está bem em final de carreira. Então o Andrei Arlovski voltou a vencer, quero os comentários de vocês aí sobre essa luta, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente falar de mais uma luta aqui do UFC San Antonio, tá bom? Grande abraço, deixa o like, se inscreve aí no canal e na descrição aqui tem também as camisetas do canal, vai lá e confere, tá bom?